Estão na cadeia de Catanduva os dois homens apontados como responsáveis pelo assassinato de duas pessoas em Rio Preto. Os corpos das vítimas foram encontrados perto de um canavial no sábado passado. Os dois suspeitos foram ouvidos hoje na diga de Rio Preto. Um deles é comerciante do Mercadão. Eles confessaram que mataram os dois homens porque uma das vítimas estava fazendo ameaças ao comerciante. Segundo o delegado, um dos homens mortos é ex-funcionário do comerciante. Segundo o depoimento do acusado, ele teria uma dívida trabalhista com a vítima, o que motivou desentendimentos e ameaças. Ele alega que estava sendo ameaçado pelos dois desde janeiro. Inclusive confirma que em janeiro ele deu um tiro de cartixeira com uma calibre .28 no rosto da vítima já identificado João. Segundo a polícia, as duas vítimas teriam ido até a casa do comerciante e novamente feito ameaças. Foi quando os dois suspeitos levaram os homens até este canavial que fica na estância Bela Vista, região norte da cidade e cometido o crime. Eles foram lá, tentaram forçar o portão. Os filhos do comerciante ligaram para ele que foi até o local armado com um revólver. Rendeu os dois e dali foram para a chácara, onde entrou o azulejista no veículo e aí aconteceu o crime logo depois de saindo da chácara. Mesmo o comerciante alegando que estava sendo ameaçado por uma das vítimas, ele não tinha registrado o boletim de ocorrência. Uma espingarda e as facas usadas no crime foram apreendidas pela polícia. Os dois suspeitos foram presos temporariamente por duplo homicídio. Além disso, o comerciante vai responder também por porte ilegal de arma de fogo.